Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês um Pixi Hair, um corte super curto, desfiado com a navalha e finalizado com o super lançamento da Olenga Cosmetics, que é o pó modelador, mais conhecido como a pomada em pó. E pra finalizar esse cabelo, eu vou usar a pomada em pó, o que que eu vou fazer aqui ó, pouca quantidade, eu vou aplicar na raiz e com os dedos eu vou amassar próximo da raiz até criar aquela textura, fica super divertido e bacana. E olha que legal, o pó modelador ele tem efeito memória, ou seja, durante o dia, conforme o cabelo dela for caindo, o produto ainda está no cabelo, é só texturizar com os dedos que ele volta a ganhar esse volume. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho